Então, gente, aqui eu tô lavando feijão, umas 200 gramas, é só pra mim. Eu vou deixar de molho, não nessa água, porque essa aqui eu vou descartar. Daí eu vou pôr água nos dois dedos acima do feijão e deixar de molho, pelo menos uma hora ou duas. Eu vou fazer outras coisinhas. Daí eu retorno, essa água, eu levo com essa água mesmo pra dar uma ferventada por uns 5 minutinhos. Aí eu vou descartar essa água, só que eu não vou jogar fora. Eu vou deixar ela à parte, porque ela vai servir de adubo pra minhas plantas. E eu já retorno. Então, gente, aqui eu já aferventei o feijão, né, eu cozinhei, entre aspas, por 5 minutinhos. Escorri a água, vou retornar pra panela. Essa é a água que eu vou esperar esfriar, daí eu coloco mais água pra deixar o fraquinho. E eu utilizo ele nas minhas plantas. De aqui tá o feijão, agora eu vou cozinhar ele e vou temperar. Então, gente, pra esse tanto de feijão, 200 gramas, mais ou menos, eu coloquei três dedos de água acima do feijão, pra ele cozinhar bem, formar aquele caldo. Coloquei duas colheres de sopa de cebola bem picadinha. Não tão picadinha, porque eu gosto de sentir o sabor da cebola. Aí uma colher de sobremesa rasa de sal. Se vocês precisarem corrigir o sal, vocês corrigem depois, tá? Agora, eu vou levantar a fervura e quando eu começar a chiar a panela de pressão, eu vou deixar cozinhando por uns 20 a 30 minutos. 20 minutos já é o suficiente. Então, aqui tá o feijão. Eu vou dar uma amassadinha pra engrossar mais o caldo. E tá prontinho. Eu achei que talvez precisasse um pouquinho mais de sal, mas como eu tô controlando o sal, melhor não. Tá bom assim. Até o próximo vídeo. Então, gente, aqui tá prontinho o feijão. Eu amassei um pouquinho pra engrossar mais o caldo. Nesse feijão, hoje eu não coloquei gordura, nem óleo, nada. Geralmente eu uso banho. Uma colher pra esse tanto de feijão, que é 200 gramas, aproximadamente, eu coloco uma colher não muito cheia de banho. Fica, eu acho que fica bem mais saboroso. Mas hoje eu optei em não colocar. E mesmo assim ficou com o caldinho bem gostoso, olha. Ficou bem, bem maravilhoso. Terminando de cozinhar o meu feijãozinho, meu arrozinho aqui junto com o feijãozinho. Mais a saladinha e um franguinho vai ser meu almoço. Mas ficou, ó, top. Você pode agregar nesse feijão aqui. Além, em vez da banha, você fritar um bacon, um pouquinho, uma colher, mais ou menos, só pra dar sabor. E usar a gordura do bacon no feijão. Pode pôr couve aqui, você pode pôr paio, salaminho, enfim. Use a imaginação. Fica muito bom. Dá de comer só ele. Só ele. Até o próximo vídeo.